E família, mano, beleza? Vai com a gana trazendo mais um vídeo pra vocês, família, o vídeo hoje não é de monotype, não é de nenhuma cast, mas se de uma ajuda, né, pra galera iniciante, a galera me pediu muito esse vídeo, né, cara, não sei o que pediram diretamente a mim, mas enfim, eu vou tá gravando aí, cara, que é um vídeo de onde upar no início, né, cara, lá iniciante mesmo, tipo, bem iniciante, né, até no máximo, mano, em level 100, é um dos lugares bons para up, né, então inscreve no canal e deixa o like, cara, deixa se fortalecido aí se você é novo pro canal, deixa se inscrever esse aí, cara, e acompanha meus vídeos, aí, né, tem vários vídeos aí, mano, e você que quer acompanhar minhas lives, é, na roxinha e na trovo, vai tá aí na descrição, cria uma conta lá nos dois, cara, e deixa aquele follow, é, primeiramente, família, vamos falar sobre pokémon, pokémons iniciais pra você pegar, cara, pode ser qualquer um, ok, é, independente do pokémon que você pegar, vai tá dando pra upar, eu recomendo o Trickle, recomendo pokémons de fogo, pokémon de água, se você for pegar algum, cara, eu acho que o máximo que eu recomendo ali, é o Piplup e o Oshowatch, cara, porque são dois pokémons que mais na frente, tipo, o Oshowatch, o Oshowatch é muito forte, só que vai demorar muito pra você usar as habilidades, tá ligado, então, de início, família, eu já falo logo, é, upem pescando, é, pelo menos, libere todas as habilidades do seu pokémon pescando, ok, por quê, cara, porque você não vai conseguir matar muitas coisas por enquanto, sem ser na pesca, ok, é, é, muito importante vocês pescarem, tipo, porque pesca, cara, até level alto, é um dos melhores jeitos de upar, né, todo mundo sabe disso, pesca sempre foi um dos melhores modos de upar, então, início, cara, começou a conta, já começa aí a pescar, outra coisa, ataque pokébola em Horsea e em Polo Egg, porque depois da pesca, quando você liberar as habilidades e tals, você vai pra um lugar que vai precisar de pokémon de água, cara, ou seja, se você não pegou pokémon de água inicial, ou não pegou pokémon de planta inicial, no caso, pegou de fogo, captura um de água e um de planta, é, já que eu peguei o Trickle, eu não vou precisar agora de outro de planta, ok, eu acho que só o Trickle já vale a pena, mas eu vou precisar de água sim, ó, como vocês podem estar vendo, eu tô level 14, aí eu vou pegar nível 15, eu já posso ir pro próximo lugar, que no caso é lá em Cerulha, cara, né, o Sanchuru, Diglett, por quê, cara, não sei porquê, lá dá muito XP, cara, já peguei aqui um level, eu vou ver se eu capturo algum pokémon, mas lá dá muito XP pra galera iniciante, até level 100, cara, eu sou level, pra quem acompanha o Monotype, eu sou level aí 120, né, cara, sempre em 15, mais ou menos, eu comecei a opalar no Dugdryl, e eles me deram muito XP, cara, Dugdryl, mano, eu vou levar aí pra vocês onde é o Dugdryl, ok, é em mundos, né, cara, eu não sei qual foi o mundo que eu criei essa conta, realmente, eu não sei, só criei em qualquer mundo aí, cara, eu acho que foi no Pink, né, é, eu não tô conseguindo capturar nenhum bicho, cara, que ódio, mano, caraca, mas tente, cara, tente capturar, eu já peguei meu level pokémon, já tô level 18, tente capturar pelo menos algum pokémon de água, Horsea ou Poliwag, um desses dois, é, porque eles vão te ajudar bastante, enfim, cara, Sanchuru e Diglett dá muito XP, né, quando você for upando aí, quando você pegar mais ou menos level 40, 45, você faz a cast lá, da Forgestone, pra você, é, evoluir, né, o seu pokémon aí, que você pegou inicialmente, e, e para os Dugdryl, cara, lá em Cerule também tem Dugdryl, mas o que eu recomendo mesmo é a caverna do Dugdryl, né, cara, a, a Dugdryl da caverna lá, né, a caverna, cara, que é lá em Vermilho, né, pra quem joga GBA sabe onde é, eu vou levar vocês lá também nesse vídeo, só ver se eu capturo aqui algum bicho, eu vou dar uma pulada aí, cara, quando eu capturar eu volto. Bom, galera, eu capturei um Horsea depois de muitas Pokébolas, cara, eu esqueci de falar pra vocês, mano, é, todos os itens que os pokémons de água lá foram dropando, o Adepende, o Adgem, cara, é, peguem, pra vender, eu não peguei, né, porque eu me esqueci até de falar isso pra vocês, tanto que eu lembrei quando acabou, né, minhas Pokébolas, bem dizer, só sobrou 3, mas eu capturei um Horsea, é, peguem, cara, pra vender, pra comprar pelo menos o Great Ball, pra vocês capturarem outros tipos de pokémon, ok, é muito importante isso, é, esses farms de itens aí de início, tá ligado? Então, não se esqueçam, cara, se tiver farmando na, o pano na pesca, cara, né, pegou o level 30 ali, cara, eu peguei o level 28 já, pegou o level 30 na pesca, é, já vende todos os itens que você for ir dropando, tá ligado? E depois disso, você pode vir aqui, cara, matar os Diglet e os Sentiru, Sentiru é mais complicado de matar, ok, Diglet já é um pouco mais fácil, tá aí, como vocês podem estar vendo, é, já o Sentiru é um pouco mais complicado, cara, O Sentiru é porque ele é um pouco mais tanque, né, porque, sei lá, não sei porque ele é tanque, né, deve ser na Pokédex aí, ó, tá vendo? O Diglet nós matamos somente com um combo do Tricol, já o, o Sentiru não, tá ligado? Ó, como vocês podem estar vendo aqui, você pode ir matando, se quiser tentar capturar pra dar essa ajuda pra vocês, né, no início, é, enfim, cara, pode, né? Depois que você pegar o level 30 na pesca ou aqui, cara, você pode tentar matar a Dugdryu sim, mano, Dugdryu vai dar em torno aí de dois levels, cara, Eu acho que pra esse meu level, eu não sei, ou é um level, mostra que ele dá muito XP, cara, Dugdryu pra iniciante é muito bom, Eu já peguei nível 29 bem rápido, é, o Sentiru dá um XP absurdo aí, é, cara, recomendo bastante, mata aqui no Diglet de novo, ó, Bem rapidinho, um combo do Tricol, você mata o Diglet, ok? E, se quiser, você pode subir aqui, cara, pra tentar matar, ó, vamos ver aqui como é, é, você não tá vendo aí, ó, Ó, e meia vida já, cara, nossa senhora, ó, eu tô com 58%, eu vou matar um, vamos ver quanto é que eu vou ficar. Olha aí, ó, upamos um level e ficamos, upamos dois levels, cara, ainda fui pra 6%, então, cara, de longe é o melhor lugar pra up, tá certo? Então, é um lugar que eu recomendo até level 100, até level 100, eu matei de novo, cara, eu upei aí, ó, mais um level, irmão, irmão, Só vai pra felicidade, cara, mata Dugdryu igual um doente, é, pode tentar capturar Dugdryu também, enfim, cara, Dugdryu, melhor Pokémon. Vocês vão ver aqui, cara, né, eu vou fazer aqui uns 10 minutos de vídeo, não vou pular, não vou acelerar, vou ficar aqui falando com vocês, Pra vocês verem, né, o quanto é bom, né, esse up, eu não vou ficar só aqui, obviamente, eu vou lá pro melhor local mesmo, Onde tem muito Dugdryu, já já vou fazer a cast ali, vamos ver, né, cara, em 10 minutos de vídeo, quantos levels eu pego aí, né, cara? Então, vamos aqui, é, se você quer dica de outra coisa aí, cara, pode digitar, o que eu souber, eu vou tá gravando, ok? É, eu não sou expert, eu já falei em ótimo Pokémon ainda, eu comecei a jogar um mês e meio, só que eu já jogava o game, Então, sei de muita coisa, né, tô reaprendendo muitas coisas também, mas eu sei de várias coisas, cara, do game. Então, é, o que quiser pode deixar aí embaixo, né, cara, acompanhar a série Monotype, que tá bem da hora, tá bem massa, Ela tá bem gostosinha mesmo, cara, sério, tá bem da horinha. É, e eu esqueci de falar, cara, peguem os, é, as Small Stone aqui que eles dropam, ok? Small Stone sempre é bem-vinda também pra vender. Cara, pega todos os itens, mano, pega todos esses itens pra vender, porque é bem importante. E se você tiver, né, quando você tiver upando mais aí, mais e mais, é, com o tempo, você pode ir lá nas, nas Ilhas de Fogo e dropar Essence of Fire, cara. Essence of Fire é o item que mais dá dinheiro no, no OTP, né, eu acho, ao meu ver. E você pode vender, cara, tá ligado? Um farmzinho free aí, da hora. E você consegue muito rápido ir matando Magma, principalmente, né? E tá dropando vários Small Stone, já tô quase level 40 aqui, cara. Nossa, eu tô level 27, vou pegar 38 agora, matando esse bicho. 38, meu filho, ah, mano, não tem pra onde ir não, cara. Isso é louco, chato demais, chato demais. Quando eu pegar nível 40, né, eu vou fazer a First, né, eu não vou mostrar eu lá, eu vou só pular mesmo o vídeo. E vou lá pro outro local, né, cara, que no caso é o melhor local onde tem trilhões de Dug Drill, cara. É muito Dug Drill, velho, você não tem ideia. É ótimo, velho. Vai poder lotar? Cara, creio que sim, né, porque, enfim, é um lugar bom pra up. Mas, enfim, é muito bom, né, cara. Então eu recomendo bastante. É... Não sei se eles vão nefar esse negócio, mas eu acho que eles já colocaram isso para os iniciantes, ao meu ver. Porque, tipo, o cara tá muito fácil de up no início, né, o OTP. É quando chega ali, mais ou menos, level 200 pra cima, aí que fica mais um pouco dificultado. Mas, mesmo assim, continua de boa, cara, né. Não é tão difícil assim. Eu não recomendo vocês matarem o Sand Slash, cara. Porque, tipo, o Sand Slash não dá muito se for igual ao Dug Drill. Até pode dar, só que demora muito a matar, né. Se o Sand Shiro já é um pouco mais demorado, imagine o Sand Slash. Então fique só nos Dug Drill mesmo por aqui. É, eu quero só pegar o level até o Cubone aqui ali pra se matar, cara. Ó, eu acho que é só matar esse outro Dug Drill que tem aqui, cara. Eu já upo o level. Eu vou matar aqueles ali mesmo. Aqueles ali que tem ali. A upo 40, aí eu vou dar um pulo aí lá quando eu estiver lá no outro local, ok? É bem rapidinho, mano. Bem easy, easy, peasy. É... E faz... Segue a dica. Pode seguir a dica do Coyaco que você vai tá aí em menos de uma hora. Vai tá level 100, cara. Fé em Deus, fé em Deus. Eu tô falando pra vocês aqui, ó. Sand Slash bate muito, cara. Então não recomendo aí. Pronto, pegou o level 40. Pronto, vou dar um pulo aqui até eu chegar lá na outra, né? E tá com a Stone aí. Valeu. Pô, família. Eu terminei a Cash. Vem rapidinho, cara. Sai correndo igual um doido aí. Já evoluí meu Tricor pra Grovail. É, tá faltando duas habilidades, né? Pra ele. Level 42. 52 e eu já tô com todas. Mas... É... Ele fica mais Tank, né? Então, né? Quando eu evoluir ele ganha mais... Mais HP. Então já é uma boa, né? Tá com as mesmas habilidades, só que... Tá mais dano e mais Tank, né, cara? Ele veio em Rastai aí, que dá aumentar a Speed, ou seja, a habilidade volta mais rápido. Dá menos defesa, mas... De boa, cara. É, Rastai, Rast, sei lá como é que se fala essa bosta aí. E o meu racionista é a nature dele, cara. Ele veio em Rastai também, nossa, que é isso. Deixa eu é brabo, hein? Família. Eu acho que eu ia falar alguma coisa, cara. Que eu me esqueci agora. Mas aqui, nesses Dug Drill, tá aqui, ó. Abaixo de Safran, né? Aqui no Dug Drill. Você entra por aqui mesmo. Já vai dar de cara neles. Tá aqui, cara. Nossa, é muito Dug Drill, cara. Então, eu recomendo aqui no início, vocês ficam subindo aqui. Mato primeiro esses três aqui, cara. Nossa, velho. Aqui eu vou upar tanto, hein? Você não tem ideia, hein? Ó, já matei um aqui. Você pode subir de novo. Pode botar o Horsea e vem aqui de novo. Bate. Por isso que eu falei que é bom um Pokémon de água, cara. Não foi o Egg mais da orinha, porque ele tem um Rain Dance, cara. Rain Dance dá muito dano, filho. Captura em Dug Drill? Não sei se eu já falei. Captura, hein, cara. Dug Drill é um bom Pokémon aí pra iniciante, ok? É Slowpoke, é um bom Pokémon pra iniciante. No caso, o Slumbra é um bom Pokémon também. Tem outros vários. E o Koffing, cara. Né? Se você não começou com Pokémon de fogo, o Koffing tem uma habilidade que é de fogo e ainda tem Poison. Então, é ótimo, cara. O Koffing também, eu recomendo ali. Do lado de Cerulha tem ele. Né, cara? Tá aí. Já estamos lá com 45. Já liberamos outra habilidade dele. Vai 48. 48 que libera. Aqui. Vamos matar aqui, ó. Junta todo mundo. Tá com isso aqui, meu filho. O Adegan dele tem que pegar, cara. Do Horsea aí, ó. Se pegar, meu filho, é dano. Pra 300 o cara toma sozinho. 47 já, meu filho. Mano, aqui é a mina, cara. Aqui é a mina. Todo canto que você descer vai ter Dug Drill. E olha que esses Dug Drill são poucos, viu, cara? Quando eu for mais lá pra baixo, ó. Tá vindo, ó. Pra caverna mais ainda, cara. Vai aparecer mais. Você pode abusar disso daqui direto, ó, cara. De ficar subindo, descendo. Dá o dano, ó. Pode dar o dano aqui. Depois dá outra subida, né? Não sei. Aí é com você. Mata esses bichos aqui. Não se esqueçam de pegar, né? Os itens. Eu não vou pegar porque eu não vou jogar nessa conta, né? Só tô gravando esse vídeo pra vocês. É... Enfim, cara. Só dá ali o up aí, cara. O melhor lugar pra up. É... Tem outros lugares? Tem. Mas de início, pesca e depois esses pokémons que eu falei, cara. É de boa. É de boaça. Se você não começou com um pokémon de planta, é tenta capturar um pokémon de planta bom, né? Um usável. Creio que Odisha é um ótimo pokémon, cara, também. Se você capturar um Gloom também é muita ajuda, né? O Gloom de antigamente, né? Aquele gun que você... Nossa senhora, não sei o quê. Você matava todo mundo com ele. Não é não, mas ele continua sendo forte, cara. Olha os bichos me batendo aqui, velho. Eu só uso só esse Giga Dragon aqui, que é... Recuperar a vida em área. Eu já liberei uma habilidade, filho de cuter. Enfim, agora é só ir pro abraço, velho. É que o Grovail não vai morrer nunca. Tá isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. Já tô level 50 aí. É... Em menos de uma hora você vai... Em 10 minutos, né, cara? Eu peguei esse level. Imagina você aí, cara. Em menos de uma hora, creio que você vai estar pegando um levelzinho da hora, né? Mano, eu acho que vou me matar aqui, não sei. Aqui, eu matei. Pronto. 52, cara. E não sei quanto tempo de vídeo aí, né? Eu vou dar uma cortada. Mas em torno de 12 minutos aí de vídeo. Eu peguei level 52. Já liberei todas as habilidades do meu Grovail. Cara, só dá, né, filho? E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou me matar aqui pra voltar pra sábado. Valeu, família. Um abraço e... Eita, já vou alimpar.